Cidade Menina Lar das águas de Aruanda Onde Iemanjá comanda Lar de gente que é sonho e amor Onde o bom preto velho canta a caridade Lar de gente estrela Onde aporta a nave do bem Lar Jardim de Ananda Onde os mentores do Oriente Trazem o mantra da boa palavra Lar de gente que é um coro divino no mundo Onde o lema é fazer o bem sem olhar quem Lar dos golfinhos Que nadam do mar para o rio Onde a mãe das águas Dança e cura Aracaju Cidade Menina Águas de Aruanda Aracaju 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 Aracaju